Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Como vocês já viram no título do vídeo, hoje a gente vai usar uma máscara facial, é sexta-feira de noite, é dia 5 de junho de 2020 e eu tava dando uma olhada nos meus produtos, porque eu tô com muito produto de cuidados faciais e eu achei essa pérola aqui, ó, tem vídeo no canal, eu comprei no AliExpress esse produto, vou deixar na descrição do vídeo o valor, ali tem as primeiras informações onde eu comprei essa máscara facial e na época que eu comprei ela, ela era uma novidade, que é a famosa máscara do porco e eu vou mostrar pra vocês porque ela é tão famosa. E eu comprei, eu gosto muito das coisas do AliExpress, que são dessa marca aqui, Bioáqua, eu não sei se vai aparecer no vídeo pra vocês, tá? Mas aqui, ó, Bioáqua, tá? Esse produto eu já tenho ele um tempinho, aí esse produto aqui, ele é muito viajado, por quê? Comprei ele, eu usei, eu amei o produto, aí eu levei pra casa da minha mãe, aí a minha mãe queria fazer cuidado facial, a Bru Bru, a Naná, tá? Aí eu deixei o produto lá, eu dei pra elas fazerem. Aí, eu um dia tava mexendo lá nas coisas e tal e vi esse produto do mesmo jeito que eu deixei lá pra elas, entendeu? O produto ficou, elas não usaram praticamente nada dele, ó, ele veio em potinho, só que ele é de plástico, ele não é de vidro, tá? Aí eu pensei assim, bom, já que elas não vão usar, teve muita coisa da China que eu comprei, deixei pra elas e elas acabaram não usando, eu recolhi esse produto de volta. E aí, tava dando uma olhada nas validades e eu vi que ele vai vencer dia 8 do 6 de 2020, ou seja, daqui a 3 dias. Então, vamos usar esse produto aqui, tá? Ele não tem cheiro, já posso adiantar pra vocês, tá? E ele diminuiu, não que foi usado, ele diminuiu com o tempo. Ele até tem um leve cheirinho, mas é muito agradável, então ele vem nessa coloração aqui cinza e a ideia dele, ó, ele vem assim. Meu rosto já tá lavado, tá? Tem que aplicar uma camadinha grossa desse produto. Ele tem uma sensação geladinha, esse produto ainda tem pra vender no AliExpress, caso você tenha interesse aí do outro lado. Vou aproveitar que tá sexta-feira, meu marido tá jogando com os amigos e vou meter esse produto aqui no meu rosto pra assistir um Netflix. E eu não gosto de desperdiçar produto, né? E máscara facial também não dá pra gente tá fazendo toda hora, eu controlo um pouquinho isso, tá? Então, eu vou botar uma camada aqui generosa, já que a gente vai passar a validade, né? Eu gosto de usar os produtos que eu uso, mas produto de cuidados da pele vencido. Aí eu confesso pra vocês que eu arrepio um pouco, tá? Arrepio um pouco, muito. Então, esse produto aqui, quanto mais tu passar a camadinha mais generosa, mais bacana vai ser pra tua pele. E o barato desse produto aqui, pelo menos quando ele foi lançado lá no AliExpress e tal, é que ele vai formando umas bolhas, assim, sabe? Ele vai fazendo umas bolinhas, assim, na tua pele. Então, a gente vai fazer uma camada generosa, ó, vocês viram que eu tô colocando o produto aqui, tá? Ainda sobrou mais um tanto, entendeu? Ainda sou capaz de usar ainda mais uma vez. Mas, então, tá, foi uma camada bem generosa. Então, eu vou ficar com esse produto aqui um tempinho. E depois eu trago mais informações e o valor atualizado que tá sendo vendido lá no AliExpress. Vamos deixar essa pele receber essa hidratação. Quanto mais tempo a gente deixar, melhor. E eu gosto de fazer máscara facial à noite. Sim, à noite. Porque daí a gente tem tempo de deixar o produto e depois deixar essa pele descansar. Então, daqui a pouco eu volto. Vocês vão ver aqui, ó, ele já tá formando leves bolinhas, tá? Vou deixar ele secar completamente e eu venho e mostro o resultado pra vocês. Bom, então, eu deixei esse produto por 15 minutos. A indicação dele na caixa e do fabricante é apenas 5. Mas, eu aproveitei que eu tinha esses minutinhos aí e deixei o tempo que eu achei necessário. Então, vocês veem que conforme o tempo vai passando, ele vai formando bolhas. Esse produto aqui, ele é basicamente de lama de porco. E ele tem uma combinação aqui de... Diz ali que é lama carbonara, alguma coisa assim, carbonata. E aí, ele dá esse efeito de espuma, ó, tá vendo? Ele forma as bolinhas de espuma. E aí, tu vai deixar ele na pele, tu sente que dá uma hidratação, mas, às vezes, dá uma leve coceirinha por causa desse efeito aqui que ele tá fazendo, tá? Então, vocês vão vendo assim, ó, ele já fica como se a gente fosse um ursinho, né? Fica mais ou menos assim. Então, agora eu vou passar o dedo aqui só pra vocês terem uma ideia, ó. Então, ali no fundo tá a lama e aqui tá a espuminha. Então, eu vou tirar e vou mostrar pra vocês o resultado que fica essa pele. Bom, gente, já retirei, tá? Eu sempre acho mais fácil a gente usar essas máscaras e depois ir pro banho, porque dá uma sujeirada pra tirar. Não foi o que eu fiz, tirei na pia, molhei toda, molhei minha manga aqui e tudo. Mas, enfim. E o que esse produto também aqui, ele promete esse aqui, tá? Ele promete limpar bem a pele. Realmente, a pele fica bem limpa. Ela fica mais clara, ela fica mais iluminada. Promete uma certa hidratação. Quando tu tá tirando o produto, tu sente que tem uma camadinha mais grossa e a pele, ela automaticamente, assim, ela fica um pouco mais limpa. Esse creme aqui facial, eu não posso dizer pra vocês que é o melhor creme que eu já usei e se eu compraria ele de novo. Eu acho que não. Eu acho que por uma experiência tá bom, valeu. Eu compraria outros produtos, até porque a gente faz aqui as resenhas aqui no canal. Se eu indicaria ele, indicaria, assim, pra você ter uma novidade, colocar ali a espuminha, ele faz uma limpezinha. Mas o preço dele hoje, né, época que eu comprei, ele tava mais barato. Hoje ele tá custando em torno de 38 reais aí. Tem algumas lojas que cobram frete, outras não. No AliExpress, a loja onde eu comprei esse produto aqui, não está cobrando frete. Tem frete grátis e eles entregaram super rápido. Mas, hoje em dia, eu vejo que a gente tem tão bons produtos quanto na mesma faixa de preço aqui no Brasil. Que eu não investiria o meu dinheiro nesse produto aqui, novamente. Por uma questão de valor, por uma questão, assim, pela qualidade, ok, tá? Mas, é como eu disse, nessa mesma faixa de preço, eu acho que tem outros produtos tão bons quanto. Pode usar aí o L'Oreal. O L'Oreal tem várias versões de máscaras que são bacanas. Nivea, Nivea, enfim, né? Que eu acho que dá pra você tá dando uma investida e pode fazer diversas aplicações. Eu gosto de comprar essas máscaras em pote porque a gente pode não aproveitar uma única vez, mas várias vezes. Então, essa era a resenha que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desejo aí que você tenha uma noite abençoada, cheia de coisas boas. Obrigada por me acompanhar no vídeo até aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!